Todas as dificuldades desse ano, muita gente aproveitou várias vantagens do mercado imobiliário para sair do aluguel. E os números de venda dos imóveis em Curitiba têm sido melhores que no ano passado. Oferta especial e queda na taxa de juros. Essa foi a combinação perfeita para a família da Ediz, enfim, sair do aluguel. Durante o processo teve uma diminuição na taxa também entre o começo e o fim do financiamento. Então a gente acabou aproveitando essa oportunidade. Fatores como esse fizeram a venda dos usados disparar. Só no último mês foram 1.035 imóveis negociados em Curitiba. O melhor resultado desde junho de 2013 tem explicação. O mercado sempre inicia pelos imóveis usados para daí partir para os novos em termos de velocidade de venda e crescimento. Você começa a vender aquilo que você tem para que você possa fazer um upgrade e passar para os imóveis novos. E com mais crédito disponível para o financiamento imobiliário e com estoques maiores, tanto de imóveis usados quanto novos, a perspectiva para o ano que vem é otimista. Você nunca viu um financiamento com uma taxa tão reduzida. Dá para manter? Dá, porque internacionalmente isso é normal. Países em desenvolvimento investem 20% e o Brasil estava investindo 8%. Agora nesse ano de 2019, com toda essa alavancada que teve no financiamento, nós estamos falando de 9.5%. Então tem um universo muito grande ainda para manter essa velocidade de financiamento e crédito imobiliário. O valor do financiamento mais o que a gente gastou em reforma, a gente não compraria outro nesse tamanho. Estão felizes em uma casa própria. Bom, para quem tem a possibilidade de agora investir no imóvel próprio.